A minha pintura tem a ver com o meu estado de alma, sempre. A minha pintura tem a ver com as formas e as cores conforme eu encontro o dia, um dia de cada vez. A minha pintura tem a ver, essencialmente, com aquilo que eu sinto no meu interior. É sempre abstrata, simplesmente todo o abstracionismo que eu faço dentro das minhas telas tem sempre um sentido. Há pessoas que o conseguem ver, outras pessoas não. Mas geralmente as pessoas têm sempre uma leitura da minha pintura. Eu vou estar no Porto, dia 25 de Abril. Essa data foi escolhida, como era caso, não é que seja político. Não tenho nada a ver. Defendo todas as cores políticas, como todos os partidos, como todas as regiões, ou todas as etnias. Não tenho nada a ver. Foi uma data escolhida. É um símbolo da libertação. E a libertação tem a ver com a forma como eu pinto os meus quadros. Porque automaticamente eu pinto aquilo que quero e aquilo que penso, e como quero e quando quero. A libertação, para mim, é um estado de alma, um estado de direito. Mas, acima de tudo, a minha forma de estar é vista. A exposição vai ser de uma galeria, de um espaço muito bonito, típico do Porto. Porque é uma galeria extremamente bonita, que é a Galeria Geraltos, que fica ali na Praça dos Poveiros. É uma galeria de uma casa típica do Porto. São três andares fantásticos, com uma área de à volta de 400 metros quadrados. Em que vou fazer essa exposição, é uma exposição individual, em que vai também estar presente como individual. Vai haver duas exposições simultâneas, que é Manuela Bacelar e eu, José Moreira. Artistas perfeitamente distintos, completamente diferentes, com formas de pensar e de pintar completamente diferentes. Vai haver um evento à volta desta situação. Vai haver música, vai haver uma prova de vinhos e, no fim de contas, vai haver várias surpresas. Essa exposição vai estar patente durante três semanas. Vão estar, em princípio, uma média de 4 milhos, na ordem dos 40 a 50 quadros, com várias formas, várias texturas e várias épocas da minha vida. Vai ser uma exposição bastante interessante. A cor é por dominância da minha pintura. No fim de contas, sim, a cor do nosso país, o nosso mundo, seria bastante cinzenta. A razão que as pessoas podem levar a ver a minha exposição é que, no fim de contas, têm várias passagens da minha vida. E quem me conhece bem, conhece pela minha pintura, o nosso de vários estados de alma. Todas as pessoas têm um percurso. Isto é que, no fim de contas, têm um percurso de 60 anos da minha vida. E em que quem me conhece, vai se aperceber. E quem não me conhece, através da minha pintura, vai levar a passear pelo trajeto da vida das pessoas. E todos nós temos um trajeto e um percurso. Todo esse percurso nos leva, realmente, a vários estádios da vida. Desde quando somos adolescentes, e eu compito desde os 10 anos, com 50 anos de pintura, automaticamente tenho muito que mostrar às pessoas daquilo que já fui, daquilo que sou e daquilo que viria a ser. Legenda Adriana Zanotto